As 13 horas e 15 minutos do dia 13 de agosto de 2023, havendo o número regimental, conforme a edital publicado em 11 de agosto de 2023, declaro abertos os trabalhos da audiência pública com o tema Debate para cobrar do governo o cumprimento total do plano de cargos e carreiras e salários PCCS aos servidores da saúde. Quero registrar nesse momento e convidar para compor a mesa, em primeiro lugar, o excelentíssimo senhor Sérgio Simões, na representação da Secretaria de Saúde. Estamos esperando também a senhora Fátima Matheus, superintendente de pessoal, e quero convidar para estar conosco a representação dos servidores na figura do nosso querido e combativo André Ferraz. Senta aqui do ladinho de Paulo, Luiz Paulo. Bom, em primeiro lugar, eu quero, desde já, doutor Sérgio, esperar que a gente possa sair daqui com alguma sinalização de uma solução definitiva dos problemas que estão sendo narrados pelos servidores da saúde, seja os servidores da ativa ou sejam os servidores da aposentados e os inativos. E aí eu espero verdadeiramente que as representações da Secretaria de Saúde venham com todas as informações que são necessárias para que a gente possa solucionar esse problema, e com certeza o senhor acompanhou isso. Primeiro, a questão do reconhecimento profissional dos servidores da área da saúde se faz necessária em qualquer estado que se preocupa com o bem-estar social. Passada a pandemia, se nós tínhamos alguma dúvida sobre a importância desses servidores, deixamos de ter, diante do que representou esse grave fenômeno na área da saúde, que no estado do Rio de Janeiro levou a óbito mais de 70 mil pessoas, inclusive incluídas nesse quantitativo e números profissionais da saúde. Eu costumo dizer que foi até assim que eu conheci o André Ferraz, na luta das questões de poder preparar os servidores para os desafios de atuar na área da saúde. E lembrando que a questão do PCCS é uma questão que dentro do estado do Rio de Janeiro alcança mais de 30 anos de discussão e debate. Então foi, vou passar aqui a palavra ao deputado Luiz Paulo, foi um momento em que essa casa, quero registrar aqui o trabalho da deputada enfermeira Regiane, quero registrar aqui o trabalho do deputado Paulo Ramos, que foram figuras que na legislatura correspondente trabalharam muito para a realização desse projeto de lei. Em 2019, os candidatos, ainda na agenda de 2018, se comprometeram com o PCCS, e não foi tão rápido assim. Isso fez que na legislatura de 19 a 22, essa casa de lei tivesse uma atuação para dar efetividade ao PCCS. Temos que registrar aqui também a importância do deputado André Ceciliano, presidente da casa, e mais do que tudo, a importância dos servidores, de todas as matizes, os servidores que eram da área da saúde em qualquer segmento. Então, faça essas considerações iniciais, porque não quero que essa seja uma audiência vazia. Vazia não no número de presentes, mas vazia no sentido das soluções que devem ser adotadas para solucionar esse grave problema. Porque isso, entre outras coisas, se ao servidor dá um sentimento de impotência, porque tem uma lei que não é cumprida, à casa de leis há um sentimento de desrespeito. Então, é preciso que busquemos, na união desses propósitos, a solução definitiva desse problema. Quero informar aqui ao deputado Luiz Paulo, que recebi a coisa de 20 minutos atrás, e não li, obviamente, uma documentação oriunda do Ministério Público, em que o Ministério Público fez uma representação à oitava vaga da Fazenda Pública da Comarca da Capital. E eu não posso nem dizer do que se trata, mas é uma ação, e aí depois vou compartilhar aqui com o deputado Luiz Paulo, vou contactar a promotora respectiva, que, sem dúvida nenhuma, é uma representação em face do governo do Estado, uma ação civil pública em face do Estado do Rio de Janeiro, que fala exatamente, entre outras coisas, sobre a questão do PCCS. Então, nós vamos, deputado Luiz Paulo e eu, vamos fazer uma análise detalhada desse documento, vamos conversar com o Ministério Público e, em seguida, direcionamos esse documento, em seguida, não hoje, nem amanhã, mas direcionaremos esse documento aos servidores públicos. Então, vou passar para o deputado Luiz Paulo fazer sua consideração inicial, em seguida, doutor Sérgio, passar para a figura do André para fazer as ponderações necessárias, e depois ouviremos a Secretaria de Saúde, na perspectiva que a representação do Departamento da Superintendência de Pessoal esteja aqui, para que a gente possa ouvir quais são os entraves que não levam a êxito e a efetividade aquilo que foi decidido nessa Casa de Lei na questão da lei do PCCS. Deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, deputada Marta Rocha, senhores membros aqui da mesa, a representação da Secretaria de Saúde e a representação do conjunto dos funcionários da saúde. Queria só recapitular, porque, dentre tantas lutas que existem dentro do Parlamento Fluminense, a mobilização dos funcionários e as lideranças da saúde talvez seja uma das mais antigas. E décadas vão se passando e as questões não são resolvidas. A deputada Marta Rocha enumerou três parlamentares que, historicamente, não estão mais aqui nos tempos atuais, mas se dedicaram muito a essas lutas. Fermeira Regiane, deputado Paulo Ramos e o próprio deputado André Siciliano. Mas, se a gente puxar pela memória, a gente também vai verificar algumas dezenas de parlamentares que já se enganjaram nessa luta. Mas queria lembrar, de 18 para cá, essa luta efervesceu mais ainda. Porque, ainda, no governo da gestão 2015-2018, foi prometido o envio de uma mensagem para essa casa. E, na hora de enviar, não se enviou. A posteriori, veio uma mensagem para essa casa, alguns meses depois, que virou uma lei, a Lei 7946, de 2018. E essa lei recebeu uma série de vetos. E esses vetos, consoante acordo patrocinado com a quiescência dos funcionários, mas liderado pelo então deputado André Siciliano, foram derrubados em 29 de junho de 2018. E aí esperávamos que tudo estivesse pacificado. Mensagem do governo, alguns vetos, vetos derrubados com a quiescência do governo, porque o governo sempre teve maioria nessa casa, em todos os governos, sem exceção. Imaginávamos, bom, agora, daqui para frente, é implantar. Aí começou um outro processo, implantar o PCCS. E eu estou falando de 2018. Primeiro de janeiro de 2019, muda o governo. O primeiro ano de um governo é sempre dizer assim, estamos ajustando, estamos vendo, vamos examinar, o que recebemos não é do nosso agrado. tem sempre o famoso, entre aspas, legado maldito. E 2020, 14 de março, decreto de emergência, Covid. E com a Covid, a área do Estado que mais se dedicou e se destacou foi exatamente a área da saúde no engajamento do nosso SUS. a imaginarmos que, com o término da Covid, também tudo iria se resolver. E continua cheio de pendência. E toda a área da saúde, que isso vem de longa data, está sempre se respaldando nas terceirizações, nas organizações sociais, como isso pudesse ser solução. Não há como a saúde funcionar sem um plano de cargos e sem concurso público. Então, o que a gente quer resolver nesse momento, e a deputada Marta Rocha convocou essa audiência pública, é demandada que formos aqui pelo conjunto dos funcionários, que o André aqui muito bem representa, é ver se a gente, pelo menos, tem uma parna virada sobre o PCCS, porque depois tem outras lutas importantes também por vir. Então, essas são minhas palavras em iniciar, deputada. E vamos ouvir aí as partes que mais queremos ouvir. Eu vou passar, então, para o André Ferraz e só pedir depois para a gente otimizar, porque nós temos que encerrar essa audiência às três horas. Então, para a gente otimizar nas nossas observações e sair daqui com algumas condutas já delimitadas. André, primeiro de tudo, passar a palavra a você e dizer da minha estima pessoal, por todos os servidores da área da saúde. Eu tive a felicidade de presidir a Comissão de Saúde. Eu venho da segurança pública. Para mim, foi um enorme desafio ser presidente da Comissão de Saúde. Eu tinha decidido não continuar na presidência da Comissão de Segurança, porque eu gosto de desafios, mas jamais pude imaginar que viveria a pandemia. e hoje me sinto, assim, devedora, embora não seja do Estado, do governo do Estado, nem esteja na base do governo, mas me sinto devedora dessa solução, desse problema, porque sei o quanto vocês se dedicam todos os dias, apesar das dificuldades, da falta de estrutura, de tudo que não precisa ser elencado aqui, mas que eu sei do compromisso de vocês com a saúde pública e sei do compromisso de vocês com essa honrosa função que vocês exercem. Então, muito obrigado pelo trabalho de vocês e que, então, que você nos apresentasse os problemas que ainda persistem, que levam à não implantação efetiva do PCCS. Bom, saudar a presidente e a deputada Marta Rocha, o deputado Luiz Paulo, o doutor Simões, a sub-intendente de recursos humanos Fátima Matheus, todos os companheiros e companheiras que aqui estão. Um minutinho, a doutora Fátima já chegou? Sim. Ah, então, sente aqui, desculpe, doutora, eu não me conhecia. E essa saudação aos meus companheiros e companheiras dos demais sindicatos que integram a Intersindical da Saúde. Estou vendo aqui o Tomás, estou vendo o Edmilson, estou vendo outros companheiros que estão para chegar. Também saudar os companheiros do FOSPERG, o Fórum Permanente dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro, Margarita está aí, outros companheiros. Queria saudar a presidente do Conselho Estadual de Saúde, a companheira Dani Moretti, também é uma companheira que luta conosco lá no Conselho Estadual de Saúde. Eu sou André Ferraz, sou do Sindicato dos Farmacêuticos e também sou Conselho Estadual de Saúde pelo Conselho, pelo segmento profissional. A deputada perguntou sobre os problemas que nos trazem esta audiência. Nós temos um plano de cargos, carreiras e salários que foi devidamente negociado, devidamente tratado com o governador do Estado, com o presidente da LERJ, mas com um conjunto de deputados de todos os partidos, de todas as matizes, de todo o espectro político e que convinha ao governo implementar de forma gradual, mas um plano de cargos, carreiras e salários só existe quando todos os seus atributos são conferidos. Infelizmente, o governador do Estado, ao sancionar a Lei 9.299, que fazia parte do acordo, que fez com que os trabalhadores aceitassem uma redução significativa da remuneração, o governador também se obrigou a cumprir todos os termos da Lei 7.946. E quais foram os termos que o governador e o governo do Estado não cumpriu? Estão resumidos no artigo 9.0 da lei, em todos os três incisos. Eu posso dar uma lida rápida. O desenvolvimento do servidor da SES e a ZERJ ocorrerá mediante progressão funcional e promoção. A ser regulamentada pela Secretaria Estadual de Saúde e pelo IASERJ, em conjunto com as Secretarias de Estado de Fazenda e Planejamento, em até 180 dias, devendo respeitar cumulativamente os seguintes requisitos. Intertício mínimo de 24 meses de efetivo exercício e dedicado a progressão, avaliação periódica de desempenho satisfatória e aperfeiçoamento profissional permanente. Este prazo, ele encontra-se hoje descumprido, mas encontrava-se ao termo de 180 dias da decisão de efetivar o PCCS e que todos nós sabemos foi uma decisão confirmada pelo governo nesta casa em setembro de 2021. significava dizer que a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Planejamento e Fazenda deveriam regulamentar o plano em 180 dias. Mas, a Secretaria de Saúde decidiu somente mexer com esta questão da regulamentação ao final de dezembro de 2021. e não concluiu a regulamentação no primeiro semestre de 2022. Não concluiu. E, do segundo semestre de 2022 para frente, também deixou a mesa permanente de negociação. A Secretaria deixou vaga essa mesa. Ela saiu da mesa. Os sindicatos reivindicando, reivindicando, reivindicando. e a Secretaria deixou a mesa. Mas, a obrigação ainda se encontra sobre esses três secretários. Entretanto, o governador editou dois decretos regulamentando o adicional de qualificação e regulamentando a gratificação de desempenho da atividade. Mas, para a surpresa dos nossos sindicatos, às vésperas do prazo máximo permitido pela lei eleitoral para que essa regulamentação acontecesse, a evolução funcional foi descartada a regulamentação, apesar de debatida no primeiro semestre de 2021. Companheira Dani pode lembrar bem de 2022, porque já estava no Conselho conosco, na única presença do secretário de Estado de Saúde no Conselho Estadual, no dia 28 de abril, nós fizemos este alerta ao secretário Chiep. Secretário, o governador está inadimplente, os senhores secretários estão inadimplentes da regulamentação integral do PCCS. Estar descumprindo leis não é um ambiente adequado para nenhum governo. E, deste alerta que fizemos, o secretário, também fizemos a seguinte questão. haverá concurso público, já que o PCCS está em vigor para substituir as organizações sociais e sua massa de trabalhadores? A LERJ também publicou uma lei que determina o fim da vigência das organizações sociais. Desde aquela época, nós tínhamos mais de 30% do efetivo dos servidores públicos da área da saúde, contando, inclusive, com os trabalhadores das organizações sociais e da Fundação Saúde. Hoje, esse efetivo reduz isso para 25%, mas ainda somos uma massa de trabalhadores da ordem de 9 mil pessoas na ativa que estão tendo um plano de cargos desconfigurado. porque, se ninguém for promovido, o que pode se chamar? Plano de cargos? Carreiras? Não. Não pode se chamar de plano de cargos carreiras e salários. É um plano de cargos e remuneração só? Uma remuneração que vai ficar estagnada? Então, este é o ambiente que se quer? Porque não foi esta tratativa que nós começamos em agosto de 2020 com o senhor Cláudio Castro como vice-governador, a presença da deputada Marta nessa reunião com o presidente de Irlanda Siciliano se deu lá na rua da alfândega e ali construímos uma negociação que o único secretário que esteve presente presencialmente para defender os trabalhadores desse PCSS foi o falecido senhor Chaves. Deputada Marta lembra de uma reunião em dezembro que eu não estava presente mas a companheira Antônio Manuel estava pela serviço. O secretário Chaves disse claramente textualmente em dezembro de 2020 que a Secretaria de Saúde tinha condições de efetivar o PCSS e nós seguimos em 2021 e conquistamos o PCSS com o apoio desta casa e um apoio unânime. Eram apresentadas emendas no orçamento o governo vetava e essa casa derrubava. Todas as iniciativas necessárias para que o PCSS fosse implementado foram oferecidas por esta casa. Inclusive emendas parlamentares são o objeto da lei 9299 sancionada pelo governador Cláudio Castro. O projeto de lei que foi efetivado através da lei 9299 é uma emenda de um coletivo majoritário desta casa de deputados que o governador sancionou no dia 9 de junho em 2021. Mas já havia um acordo para fazer onde estavam os presentes dos sindicatos onde estava presente o parlamento e o governador do Cláudio Castro. De lá para cá o que nos restou pressionar e pressionar e pressionar. O Conselho Estadual de Saúde pressionou e efetivou várias notificações ao governo do Estado através da Secretaria de Saúde. Mas a Secretaria de Saúde tanto no segundo semestre de 2022 quanto no primeiro semestre de 2023 já na atual gestão não responde o Conselho Estadual de Saúde. A mesa de negociação que foi desfeita pela gestão do secretário-chefe ainda não foi reaberta pela atual gestão apesar do doutor Simões nos colocar algum tempo atrás que isso é a iniciativa que o secretário doutor Luizinho pretende retomar. E eu acredito que ele retomará. Mas o fato concreto é que os trabalhadores não estão sendo promovidos. E este ano terminou o interstício do primeiro período de promoção e progressão. Por quê? Porque o critério objetivo para quem foi enquadrado inicialmente no PCCS por exemplo na classe padrão A9 para ele passar para a classe padrão A10 que é o padrão imediatamente superior o critério objetivo está no inciso primeiro do artigo 9º que eu citei aqui interstício mínimo de 24 meses de efetivo exercício entre cada progressão. Por que eu digo isso? Porque o legislador definiu que progressão está lá no artigo segundo inciso oitavo progressão é a passagem do servidor de um padrão para outro imediatamente superior. E nós tentamos buscar a secretaria de casa civil já que o governador nas duas regulamentações que fez se referiu a casa civil e a saúde como os secretários empoderados de fazer a regulamentação do PCCS eu me dirigi primeiro a subsecretaria de gestão de pessoas pedir uma reunião não fui atendido. depois como qualquer cidadão fiz um pedido da ouvidoria olha estou completando 24 meses de interstício na classe padrão A10 e mereço passar para a classe padrão A11 a partir da competência junho de 2023 porque até a competência a maio eu estava completando os 24 meses de interstício da posição de enquadramento inicial. Cumpri a resposta da casa civil é que não havia nenhum processo administrativo para progressão tramitando naquela casa para não ter lá nenhum processo eu só posso supor que a secretaria de saúde não fez nenhum processo para progredir ninguém da mesma forma que a secretaria também foi muito morosa na decisão de tentar apresentar as propostas de progressão mas isso eu estou falando em fatos eu não estou dizendo por que os porquês eu não tenho porque eu não estou na gestão da secretaria não estou na gestão do governo eu sou sindicalista e sou conselheiro estadual de saúde apresentamos essa problemática para o ministério público estadual e eu sinto falta da convidada para falar sobre o ministério público por que? porque a gente fez uma representação como conselho em dezembro em dezembro de 2022 ainda não havia consumado os prejuízos por que prejuízos deputado? porque a regulamentação por exemplo do adicional de qualificação a data limite para ser publicado o reconhecimento dos títulos terminaria no primeiro quadrimestre de 2023 pois até hoje sequer publicados os reconhecimentos dos títulos das pessoas que fizeram pós-graduação mestrado doutorado isso não aconteceu e a publicação ainda ainda seria feita conforme o texto do decreto do governador que o efeito financeiro só se daria depois de compensados financeiramente isto mas veja qual é a nossa indignação o plano de cargos foi aprovado e efetivado antes do regime de recuperação fiscal novo ser assinado com o governo federal por que que só para o PCCS da saúde o regime de recuperação fiscal é colocado como obstáculo por que o INEA consegue inclusive ter medidas compensatórias para reajustar o seu auxílio refeição em 500% e nós não temos sequer isto para um plano de cargos que foi negociado foi confirmado foi pago a contar de 1º de setembro de 2021 e todos os efeitos financeiros estavam plotados estavam colocados desde o projeto de lei de 2018 eles só foram recalculados em 2021 porque nós aceitamos reduzir 40% da remuneração dos trabalhadores não é pouca coisa não nós aceitamos 40% de redução da remuneração ainda aceitamos continuar com o parcelamento durante 4 anos temos ainda as progressões de 24 e 25 para acontecer a perconheção não os patamares de remuneração serem modificados em 24 e 25 temos que reconhecer que o PCCS recuperou a dignidade dos servidores públicos da saúde porque a média salarial que era praticada antes do PCCS não chegava a 2.700 reais e hoje a média salarial é de 5.500 mas não dar a perspectiva de progressão e promoção é estagnar um projeto que foi iniciativa pactuada entre o poder legislativo e o poder executivo e os trabalhadores sem motivo justo por que que eu digo sem motivo justo porque existe para as mãos do governo do estado pelo menos 20% de manobra de alteração do orçamento público para fazer as composições que são necessárias as compensações e deputada Marta o conselho estadual de saúde perguntou quais eram as compensações financeiras que o governo do estado iria fazer para implementar o PCCS não temos resposta até hoje infelizmente se a senhora vê um relatório que eu trouxe aqui que eu posso depois colocar as suas mãos a gente reitera diversos pedidos de informação porque a comissão de gestão de trabalho e educação de saúde do conselho estadual de saúde vem requisitando informações reiterando pedidos de informações e a gestão da secretaria de saúde não responde então a gente veio para cá não só para falar da problemática mas também de propor uma consertação nós precisamos ter do governo do estado a mesma ousadia de efetivar o PCCS a ousadia de compensar financeiramente se essa for o requisito mas a ousadia de efetivar uma política pública para um quarto do seu funcionalismo e nós precisamos ter esse PCCS totalmente efetivado para garantir um ambiente de concurso público que note deputada hoje o PCCS paga melhor que a fundação saúde mas até que a prefeitura do Rio o Eduardo Paes e o secretário Sorães pagam um vencimento base para quem está na última posição da carreira inferior a atual remuneração do PCCS do estado e eu falo isso porque nós estamos lutando lá contra a gestão para convencer a gestão do Eduardo Paes e o secretário Sorães para cumprir o plano de governo dele mas nós tínhamos que estar aqui hoje defendendo que o PCCS tem que ser totalmente cumprido para dar garantia inclusive de termos um concurso público programado até julho de 2024 para termos na Secretaria de Saúde uma força de trabalho capaz de substituir todos os trabalhadores das OAS e dar a oportunidade desses trabalhadores se tornarem servidores esse é o grande objetivo dos sindicatos que estão aqui presentes o companheiro Wagner chegou dos sindicatos fisioterapeutas outros estão para chegar Sacerde está aqui também eu já tinha Sacerde está aqui mas eu já tinha saudado o Admil Samarilé da Fiazerge a Fiazerge por exemplo está com um problema grave praticamente o quadro permanente do Iazerge está ameaçado de extinção que ainda só faltam 500 almas por lá de servidores estatutários e aí a gente vê no regime de recuperação fiscal novo ressalva para o PCCS do Tribunal de Contas ressalva para o PCCS da Defensoria Pública cadê o PCCS da Saúde não eram os trabalhadores que tinham que estar lá mas os trabalhadores estiveram lutando neste parlamento durante todo o período de reforma administrativa reivindicando essa salvaguarda e nos disseram vai ser resguardado o PCCS da Saúde vai ser resguardado o direito de concurso público agora a pergunta que não quer calar tem programação de concurso público da Secretaria o setor de recursos humanos pediu esse concurso público em algum momento vai perder mas quantos servidores públicos e deixar como vai deixar essa Secretaria à mercê dessa terceirização e eu falo isso como cidadão cluminense porque eu acho que essa Secretaria não pode ficar na mão do privado totalmente porque senão a conta nunca vai se fechar sempre será maior e aqui eu tenho certeza que se o governador Cláudio Castro tivesse continuado conosco na mesma negociação nós traímos uma solução negociada para o tema mas a gestão do Dr. Chiep nos afastou do governador e o Dr. Luizinho está sendo convidado hoje a nos reaproximar reaproximar para entregar plenamente o PCCS paga todo o direito do trabalhador da saúde porque ele vai dar resposta ele deu durante a pandemia e outra lacuna que eu não posso deixar de destacar é a lei 8.865 que deveria garantir gratificação de 100% do pensão por morte para o trabalhador da saúde da segurança pública que morreu em serviço ativo presencial por convívio confirmado e até hoje ninguém foi contemplado só na vigilância sanitária nós temos quatro companheiros que deveriam ter esse direito não tem então o que a gente espera é ver do governador Cláudio Castro secretário Luizinho a retomada do ambiente negocial é isso que nós queremos a gente não quer afrontar nós não somos oposição ao governo nós fizemos uma só para finalizar uma representação para o Ministério Público pelo Conselho Estadual de Saúde e tivemos uma reunião com a Patrícia Villela prematura da primeira tutela coletiva da cidadania e ela afirmou em resposta que não via improbidade administrativa mas ela não citou nada sobre crime de responsabilidade e a gente não quer chegar a esse extremo como tivemos que fazer lá em 2015 porque aquela representação aquela obrigação que o deputado Luiz Paulo colocou de que o PCSS tinha que ser encaminhado em um ano o governador Pesão não mandou em 2015 e nós fizemos uma representação coletiva de trabalhadores em dezembro de 2015 o deputado Paulo Ramos nos levou para falar com o Procurador-Geral de Justiça Dr. Marfan Vieira e essa representação chegou nesta casa em junho de 2016 ela só foi arquivada pelo então presidente Pissiani em fevereiro de 2017 mas este ambiente político demonstrou claramente que os trabalhadores não estavam satisfeitos e iriam lutar a todo momento em todas as esferas mas foi basicamente o pontapé inicial de uma luta que unificou todos os partidos dessa casa todos os parlamentares porque é uma luta justa é uma luta justa não dá para substituir 25% da força de trabalho de uma vez só não dá para a gente observar que nós perdemos de 2014 para cá mais de 12 mil cargos e não ter a notícia de programação de concurso público não dá então muito obrigado deputado esse é o problema que nós estamos enfrentando hoje um PCCS que está desconfigurado muito obrigado bom agradecendo aqui ao André eu quero agradecer a presença da senhora Vânia Sueli diretora do sindicato de assistentes sociais Ego Maurício acho que é Lecia Mourinho André Luiz já está conosco Joyce Cantão do Núcleo Bás do CTB Mercedes Lourenço diretora do Santérg Leia Sampaio aposentada Júlio Aires do Sindy Sergi Antônio Manuel Rodrigues do A Serviza Marguerita Abdala da CAERJ Azair Santana como? Desculpa senhora Aizar Santana Matos aqui está Satenji está certo? Daniele Moretti do Conselho Estadual de Saúde seja bem-vinda mais uma vez Tomás Pinheiro do Simmerge Sindicatos Médicos e Eliane Cândido da Secretaria de Saúde Eu quero rapidamente antes de passar aqui para a Secretaria de Saúde fazer algumas considerações primeiro para colocar um pouco do nosso sentimento que eu tenho certeza que é o sentimento do deputado Gus Paulo também primeiro desde o primeiro momento esse tema como bem colocou aqui o André foi negociado com o governador Cláudio Castro e por que eu trago esse norte? porque ainda que a gente esteja na figura de um novo secretário que assumiu em janeiro de 2023 nós estamos falando do mesmo governo e a gente tem que fazer uma referência aqui ao secretário Chagas Marileia vai se lembrar dessa reunião que foi uma reunião de ajuste com o governo do estado em que o secretário Chaves o senhor estava lá que faz muita falta para nós vamos registrar aqui ele foi muito incisivo dizendo não só que ele não abria mão de que o PCCS fosse definitivamente implantado e havia recursos para isso como ele também se colocou deixou claro que as tratativas que eram necessárias serem feitas com a secretaria no que se refere às compensações já haviam sido feitas então acho que isso é importante por outro lado quando o André fala aqui desse grupo de deputados que de uma forma super partidária tratar a questão do PCCS isso não é pouca coisa porque essa casa nunca teve mais de 20 deputados na oposição ou na independência então o governo sempre teve maioria não vou dizer maioria absoluta o deputado Luiz Paulo mas uma maioria expressiva e se nós conseguimos romper essa maioria expressiva e trazer a base do governo para essa luta isso tem duas questões primeiro a nossa capacidade não a nossa dos deputados mas dos servidores de se articularem e segundo é que esse tema é de tamanha relevância que impacta e deixa da clareza a base do governo para mostrar olha é necessário que os senhores estejam conosco servidores e ao lado da oposição que sempre foi quem tratou dessa questão de servidor público para essa causa tão importante que é a questão do PCCS no segundo momento entender que o reconhecimento profissional seja de um adicional através de um adicional ou de uma progressão ainda que o André diga aqui que hoje que bom saber disso que os salários ou que os vencimentos vou falar de modo geral dos servidores da saúde do estado são melhores do que do município da capital mas vamos lembrar aqui que os servidores para dar efetividade abriram mão de 40% do que poderiam receber para construir um ambiente favorável para dar a total efetividade a esse projeto ao plano de cargos e salários e por último deputado Luiz Paulo com certeza vai lembrar disso fomos nós que colocamos a questão dos concursos públicos para a área da saúde como na excepcionalidade do regime de recuperação fiscal e a gente estava vivendo a pandemia e ninguém se lembrou disso na hora do planejamento estratégico foi uma emenda minha que colocou a saúde dentro do planejamento estratégico e nós estávamos ainda vivenciando a pandemia e recentemente doutor Sérgio Simões eu mesma fiz uma manifestação dura em plenário e estou aguardando que o presidente da comissão de saúde me dê as explicações que pedia essas explicações sobre a nova estrutura da secretaria que criou uma superintendência seja lá o nome que for para cuidar das organizações sociais e as organizações sociais tem tempo certo para acabar e quando eu questionei o que veio sendo dito eu quero agradecer o telefonema que o secretário Luizinho me deu mas ele disse que aquele organismo era necessário para levar a efeito ao tempo que está previsto as organizações sociais aí eu fico me perguntando se não era melhor ter investido na organização na superintendência de pessoal para dar para tratar da progressão funcional para tratar do adicional de qualificação então lembrando sempre que essas questões acabam contribuindo para o salário e aí quero fazer voz ao André quando ele fala do INEA porque me desculpe falar sobre isso na audiência da saúde os policiais civis recebem um vale-refeição de 12 reais então os policiais civis também mereciam um aumento de 500% e vou ser indelicada mas a atividade do INEA não é mais importante que a atividade da polícia civil me desculpe mas não consigo ver sobre a relevância e se a gente sair daqui e fizer uma enquete na rua com certeza e perguntar me diga uma ação desenvolvida pelo INEA e me diga uma ação desenvolvida pelas investigações da polícia civil 10 em 10 vão saber dizer alguma coisa sobre a polícia civil para o bem ou para o mal para a efetividade do que do INEA não estou aqui desqualificando meio ambiente sustentabilidade estou falando de ações que interferem diretamente na vida no dia a dia da população então feitas essas considerações eu vou passar aqui para a saúde pedindo para colocar aí os seus esclarecimentos não sei se é doutor Sérgio ou doutora Fátima os dois que vão falar em seguida eu vou passar para o deputado Luiz Paulo vou passar aqui para os dois inscritos pedindo desculpa por não abrir para todos mas para a nossa querida Daniela presidente do Conselho Estadual de Saúde e também para Aizar Santana que é diretora do Saterge 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 isso doutor Sérgio Simões e doutora Fátima não sei quem gostaria de falar deputado Marta Rocha deputado Luiz Paulo André Ferraz Fátima em nome do André Ferraz saúdo a todos os servidores que estão aqui doutora Marileia uma velha combatente deputada Marta Rocha e deputado Luiz Paulo as circunstâncias me colocam aqui a mesa ao lado da senhora e do senhor eu fui nominado aqui como doutor na verdade eu não sou doutor eu sou um velho servidor em algum momento estive tive oportunidade de trabalhar ao lado da delegada Marta Rocha e me ajudou muito fui mais ajudado no corpo de bombeiros e eu na polícia civil doutor Luiz Paulo talvez não lembre disso mas eu e o senhor temos cabelos brancos e quando eu não senhor eu não tenho nem cabelo mas quando eu conheci o senhor o senhor era secretário de obras no governo Marcelo Alencar no município e eu estava na defesa civil com o coronel Sarmento falecido coronel Sarmento e por muitas vezes o senhor lá esteve conosco sempre em situações delicadas a maioria delas por conta de chuvas e emprestando o seu apoio deputado eu eu fui chamado a a compor a mesa de negociação e eu já tinha uma experiência anterior por ter participado por duas ou três vezes de reuniões ainda na gestão do doutor Alexandre Kiep quero aqui registrar que essas essas reuniões sempre foram pautadas por muita cordialidade embora as divergências já já houvessem mas o André Ferraz que tem sido o principal porta-voz do pleito sempre muito bem fundamentado e sempre muito respeitoso nas suas colocações e agora quando volto a esse cenário eu ao tomar pé das pautas que estão pendentes fui lá verificar o assunto já aqui apresentado nesse momento André me corrija se eu estiver errado tem oito pontos que fazem parte da pauta da mesa de negociações a gratificação desempenho de atividade a progressão funcional e adicional de qualificação já aqui mencionados o ticket de alimentação e vale transporte a insalubridade o adicional noturno e o código sanitário especificamente no item que faz menção ao concurso público então grosso modo o que qual é a percepção que nós temos nós estamos com pelo menos cinco desses itens os três diretamente relacionados com o PCSS GDA progressão funcional e adicional de qualificação e não cabe aqui nenhuma ressalva como servidor eu reconheço que esse é um direito quer dizer nem me cabe reconhecer esse direito é reconhecido pela lei que foi implementada mas nesse mesmo nessa mesma esteira a gente pode falar da alimentação e do transporte e realmente deputada essa é também uma questão delicada na saúde esse ponto é ainda mais sensível porque nós temos dois segmentos os que fazem até 30 horas que recebem quatro reais ou alguma coisa próximo disso e os que fazem acima de 30 horas que recebem oito reais e isso realmente é uma coisa que nos ofende e nos constrange o que ocorre deputada e eu sinto falta aqui da da secretaria de fazenda e da própria casa civil é que todos os encaminhamentos que nós fizemos especialmente nos três pontos gratificação desempenho de atividade que nós temos os critérios claramente definidos o adicional de qualificação e a progressão funcional nós sempre esbarramos nas nas premissas da comissão de recuperação fiscal que nos impediu e nos impede ainda de avançar sob a alegação de que poderia ferir o impacto os impactos financeiros viriam a ferir o plano de recuperação fiscal e fato é que nós não conseguimos sair disso até onde eu participei André por favor me corrija se eu se eu cometer aqui uma imprecisão até onde eu participei a secretaria buscou oferecer alternativas para atender ao impacto financeiro e a imposição da secretaria de fazenda é que a única alternativa viável seria a que diz respeito a concurso público os cargos previstos a serem preenchidos por concurso público e aí nós esbarramos numa questão porque a secretaria tem dificuldade para abrir mão dessa desculpe me atropelar essa apresentação essa conversa com a secretaria de fazenda ela foi uma conversa documentada tem documentação né Fátima a gente pode a resposta está documentada está documentada quer dizer não nesse nível documentação nós chegamos a fazer deixa eu sair com o que essa ela passa não concluo bom é importante Fátima depois a gente saber em que nível existe essa documentação mas por exemplo o André Ferraz mencionou sobre a progressão funcional e a lembrança que eu tenho é que nós encaminhamos esses expedientes para a casa civil e os expedientes foram retornados para a saúde com as com as argumentações de das implicações que poderiam haver com relação ao plano de recuperação fiscal então as colocações do André deputada e deputado eu preciso em respeito aos meus próprios cabelos brancos e a minha história como servidor público eu preciso aqui ser o mais objetivo até onde eu entendo o modelo de gestão na secretaria de saúde não há previsão de concurso público o modelo de gestão vigente Fátima se eu estiver errado me corrija prevê a contratação de acho que não posso chamar de servidores mas de funcionários via CLT através da fundação saúde na questão do código sanitário André me parece que há uma implicação legal que exige que necessariamente essas pessoas sejam servidores porque exercem precisam exercer poder de polícia nas suas atribuições nas suas fiscalizações mas de maneira geral o modelo de gestão que eu venho acompanhando nos últimos anos não prever não prever o preenchimento dos cargos disponíveis por meio de concurso público esse é o ponto então a mesa de negociações necessariamente tem que ser retomada esse é um ponto salvo engano ela foi interrompida há pelo menos um ano André então a gente precisa retomar para para buscar um encaminhamento mais objetivo e eu eu imagino que nessa próxima mesa de negociações a gente tem que ter a representação da casa civil e da fazenda para que as coisas fiquem definitivamente esclarecidas como servidor eu não tenho nenhuma dúvida da legitimidade dos pleitos mesmo porque eles fazem parte do plano de cargos carreiras e salários que já foi mencionado aqui da luta que foi durante todos esses anos deputada e deputado e senhoras e senhores em síntese esse é o cenário eu lamento deputada não atender a sua premissa colocada inicialmente de que houvesse aqui uma um esclarecimento objetivo e definitivo mas se eu puder ser objetivo a secretaria de saúde reconhece a necessidade a legitimidade de atender a lei que foi sancionada mas nós esbarramos objetivamente no plano de recuperação fiscal eu vou pedir para a doutora Fátima complementar em seguida vou passar para o deputado Luiz Paulo quero fazer depois uma consideração para a gente retomar essas tratativas com os servidores doutora Fátima por favor na época assim que nós conseguimos fazer os processos nós abrimos todos os processos dentro do prazo legal e todos os processos tinham que passar pela pela jurídica pela casa civil e pela comissão de recuperação fiscal e a comissão sempre apontava a compensação financeira sem compensação financeira nós não conseguiríamos nada então a secretaria fez a sua parte fez a compensação e eles alegaram que a compensação era orçamentária e não financeira entendeu isso veio por escrito isso está em todos os processos e a partir daí nós começamos a fazer várias conversas tentando entender o que se tratava chegamos a fazer uma uma reunião com o próprio conselho de supervisão foi uma reunião online na época e eles falaram que não tinha que ter uma compensação financeira mesmo e a única ressalva existente foi a ressalva do concurso da fundação saúde após a secretaria não pode abrir mão desse concurso após após abrir mão do concurso da fundação na ressalva existe uma ressalva no plano nós quando nós enviamos foi a fazenda que abriu o processo pedindo a todos os órgãos os números de vagas para se fazer concurso geral para entrar na ressalva da secretaria da SES e do IASERG o IASERG não entrou porque do IASERG foi encaminhado num período após mas o da secretaria foi mas não entrou na ressalva é isso que nós temos então para a secretaria como o Simões falou abrir mão desse concurso não tem como fazer isso por conta que a Fundação Saúde está está suprindo todas as vagas das OAS então se ela está suprindo como é que vai se abrir a mão dessas vagas existentes esse é um problema sério que nós encontramos então aí a partir daí começou o seu problema como vamos resolver isso financeiramente veio uma questão acho que foi do Ministério Público não lembro agora mas que questionava isso e daí nós passamos para a Casa Civil porque quem fez o impacto financeiro de tudo não fomos nós foi a Casa Civil e não e na época do novo plano de recuperação fiscal não se colocou o AQ nem os 30% que falta da GDA nem a progressão então a secretaria tem que fazer essa compensação financeira e nesse momento como o Simões falou a secretaria não tem como abrir mão desses cargos do concurso é um problema sério deputado Augusto Paulo depois eu quero fazer uma consideração e ouvir as duas pessoas presidente eu acho que nós vamos ter e eu vou propor a vossa excelência fazer uma reunião com a comissão de acompanhamento do regime de recuperação fiscal porque o que está sendo dito pela senhora representante da secretaria de saúde não está condizente com as regras do atual regime então eu acho que a gente fizer uma audiência chamar os representantes da fazenda que acompanham o regime aliás diga-se passagem que no ano de 2023 a Assembleia Legislativa participava das discussões sobre o acompanhamento do regime e eu não tenho notícia em 2023 de mais nenhuma reunião nenhuma reunião não sei nem dizer se a comissão de acompanhamento da secretaria de fazenda está viva mas eu queria aqui fazer algumas menções sobre o regime o primeiro regime foi criado em setembro de 2017 ele foi assinado está lá de setembro de 2017 com a vigência de três anos renováveis por mais três em setembro de 20 ele acabou e qual foi a questão que surgiu com o Estado o Estado achava que a renovação era automática por mais três e o Tesouro Nacional disse que não que tinha que para renovar por mais três anos tinham que se rever as bases de todas a negociação de 17 não houve acordo isto foi para o Supremo um dos ministros vamos ficar citando o nome relator deu parecer e decidiu que o Estado continuaria no regime aí evidentemente a revelia do Tesouro Nacional e a decisão do Supremo evidentemente que foi cumprida nesse ínterim o Estado propôs um novo regime que tem uma discussão até hoje se da decisão do Supremo até o Estado propôs um novo regime que regime nós estávamos se no primeiro ou em nenhum regime isso é importante teoricamente porque tudo que aconteceu nesse meio termo não podia dizer que o regime não concordava bom então tem teoria tem duas teorias sobre isso bom só para se explicar e aí o Supremo abriu uma mesa de negociação e o Tesouro resolveu celebrar o novo regime de recuperação fiscal neste novo regime não tem mais compensação financeira nesse novo regime é que tudo aquilo que tivesse sido listado nele não teria óbice no novo regime e que aí independente de quem mandava ou não mandava na época houve na maioria dos casos uma omissão total das mais diversas pastas porque dizia lá o secretário fazenda que não recebeu a demanda não incluiu não sei se era o caso ou não da saúde da época mas dito isso o novo regime depois que celebrado em 22 ele está com vigência de nove anos nove anos é o novo regime ele não tem compensação financeira e a compensação financeira que se dava no antigo regime porque compensação orçamentária só vale naquele ano do orçamento a gente tem que ver que o outro lado também não nasceu ontem compensação financeira que eles aceitavam era eliminar cargos que aí é financeira para não ter mais concurso público tanto é que no final do ano de 19 quando o estado foi apertado foi publicado um decretão cortando concurso cargos de diversas secretarias diversas secretarias bom o que eu quero retornar é que no novo regime não tem compensação financeira ou você está cumprindo o regime ou não está se não está você é admoestado e está sujeito consoante o tesouro ministério da fazenda a sair do regime e este regime este novo ele pode ser revisto a cada dois anos isso é a primeira questão isso tem que ficar claro porque a gente tem que fazer quase um curso de mestrado para entender de regime de recuperação fiscal do volume de regras que são aliás um curso de mestrado seria mais fácil mas dito isso continuemos em primeiro de julho de 2022 o senhor presidente da república promulgou duas leis complementares 192 e 194 de 22 a lei 194 de 22 reduziu as alíquotas de ICMS de energia telecomunicações e combustíveis que eram na ordem para falar em números de redondo de 30 pontos percentuais e caiu para 18 pontos percentuais o que levou o estado a arrecadar se a menor em 22 4,6 bilhões de reais manos militares feito pela união com adesão do senhor governador Cláudio Castro por decreto permitiu também que acontecesse por decreto publicado diga-se passagem e este ano a projeção deste ano é que a gente perca por causa dessa lei 194 8 bilhões de reais não é à toa que as três próximas LDOs tem previsão da despesa ser maior que a receita em 24 3.6 depois 6 bilhões em 25 e 8 bilhões em 2026 então o que eu estou querendo dizer é o seguinte o governo federal acabou com o regime de recuperação fiscal por quê? porque as receitas não se reduziram por responsabilidade deles nós no regime de recuperação fiscal de nove anos não tinha previsões de receita e despesa se você cortou a receita na raiz você matou o restante por que eu estou afirmando isso? porque o ano que vem obrigatoriamente 22 para 24 e função da lei 194 194 o regime tem que ser revisto então isto está servindo de alerta aqui para a secretaria de saúde o regime tem que ser revisto além do mais se depois vocês quiserem eu dou para vocês o governo federal mandou na semana passada projeto de lei complementar para o congresso nacional para compensar as perdas de 2022 as perdas do Brasil eram 48 bilhões 48 bilhões foram as perdas das mais 200 subnacionais eles vão compensar 24 50% e para o Rio de Janeiro vão compensar 3 bilhões e 600 em 3 anos mas não vão passar o dinheiro não vão descontar do pagamento do serviço da dívida que sob o ponto de vista orçamentário dá a mesma coisa é para não resolver o problema porque para resolver o problema era para reduzir os juros da dívida não vai resolver nada mas é assim que está bom isto é uma coisa está lá no congresso nacional é um documento que é um reconhecimento e aí não são palavras está escrito no texto com todas as letras da compensação que eles que daram para as perdas que eles produziram bom dito isso também se os senhores quiserem eu tenho não o projeto de lei mas a exposição que o governo federal fez que vai mandar a revisão da lei complementar do regime de recuperação fiscal passando de 9 para 12 anos aumentar mais 3 anos para a gente pagar mais 3 anos de juros exorbitantes de 5.2 de juros reais ao ano bom então todo esse conceito do regime está sabe como numa suspensão para ser celebrado é hora do entendimento da secretária de saúde também está em contato direto com a fazenda acompanhando isso para e passo para fazer valer os direitos que está em lei está em lei não é novidade não está se inventando nada em 2000 essa lei é de 18 já completou 5 anos 5 anos bom esta é uma questão aí vem a questão do concurso público não há óbice de se fazer concurso público pelo novo regime desde que tenha previsão dessas vagas no quadro aprovado em lei e existe essa previsão então óbice que o concurso não tem a emenda de ter concurso público na lei existente foi de minha autoria não era junho de 2024 deputada Marta Rocha lembra bem disso era para ser seu salvo erro de memória em janeiro de 23 isso foi negociado com André Siciliano porque em 24 teria um novo PPA em 2024 varia tempo de fazer um cronograma de concurso público e evidentemente melhor isso do que nada cronograma que jamais eu vi ser apresentado e aí uma coisa é clara o que que é um cronograma o que que o regime não vai querer eu estou dizendo nós temos que ver que o outro lado aquele triunvirato que está lá não tem nenhum bobo se eu faço um concurso para mil vagas e mantenho uma OS com mil vagas eu estou com duas mil é vovó viu a uva eles não vão agulir isso nunca o Simões nunca mas o que era um cronograma quais são o número de vagas vamos trabalhar com mil vamos lá se em um ano eu faço abro concurso imaginemos e preencho 200 preencho 200 e só boto na OS ou na fundação 800 eu não estou passando de mil se no outro ano eu faço mais 200 aí a OS ou a fundação de 200 com 200 400 passa para 600 você está entendendo aí não estourou o número agora não dá para fazer um concurso público de mil e ao mesmo tempo tendendo a OS mil e sem o concurso público a gente mata a categoria porque no tempo mata a categoria porque de repente aqui não tem nenhum jovenzinho de 21 aninhos né todos já passaram dos 25 como eu eu de muitas de muitas formas né ora na hora que todo mundo passar a ser inativo ou pensionista vai perdendo a força reivindicatória aí acabou o funcionário eu vou pedir ao deputado eu já é curioso me perdoe mas é que a gente fica ouvindo a gente tem necessidade de tentar dar um amarrar é porque eu quero te ouvir novamente muito obrigado já acabei já acabei não eu só quero fazer aqui um acordo para a gente conduzir por conta do do horário eu quero pedir ao André que faça as suas considerações vou abrir para 3 minutos sendo super antipática e pedindo desculpas vou abrir 3 minutos para a Daniele para a Isa e para a Marileia que gosta muito de falar então só 3 minutos e já deixar colocado aqui o seguinte se a gente não abre doutor Sérgio Simões a mesa de negociação a gente não traz a solução porque aí a gente vai ficar assim a Secretaria de Saúde diz que a questão está com a Secretaria de Fazenda eu quero já levar o encaminhamento do deputado Uspau para a gente ter uma reunião lá com o pessoal do regime de recuperação mas isso fica no mundo abstrato então no meu entendimento exatamente porque tem essa esse questionamento apresentado pela Fazenda é que a gente tem que ter a mesa de negociação efetivada então eu não vejo motivo para não acontecer a mesa de negociação e eu queria já sair daqui embora essa não seja uma decisão sua mas eu sei do senhor como servidor público e conheci trabalhando assumindo a Secretaria da Defesa Civil no meio de uma crise que não vem ao caso então eu conheço o seu sentimento pelo serviço público então eu não vejo motivo para não ter a mesa de negociação acho que é necessário que ela aconteça até para a gente trazer a Fazenda e a Casa Civil porque se a gente não tem a mesa de negociação a gente não consegue trazer a gente fica trabalhando com papel a Casa Civil diz uma coisa a Fazenda diz outra mas a gente não tem dentro da estrutura do Estado um vamos dizer um local seja lá o que nome a gente queira dar deputado Luiz Paulo vai dar um nome melhor mas que a gente possa efetivamente um ambiente para a solução do problema então acho que abrir a mesa de negociação é o primeiro gesto que a Secretaria de Saúde tem que fazer e a gente gostaria muito que a Secretaria de Saúde fizesse isso e acho também que eu estou vendo isso não apenas na Secretaria de Saúde mas eu estou vendo isso no governo como um todo é muito é pouco democrático e é antiético e também é ilegítimo a gente não responder as representações dos conselhos isso não se pode tolerar se o conselho existe tem a previsão a gente está vivenciando isso um pouco na criação do conselho da tuberculose o conselho da tuberculose que tem uma previsão legal na lei quero dizer que essa lei foi minha quando a gente cria o plano estadual de enfrentamento e combate à tuberculose aí bacana o secretário cria o conselho da tuberculose mas não tem reunião do conselho da tuberculose então como é que a gente administra isso então outro questionamento que eu quero deixar aqui para o final então cinco minutos para o André três minutos para cada pessoa a secretaria volta deputado Luiz Pago e eu vamos fazer duas proposições aqui André vou ser antipática e vou marcar os cinco minutos vou ser bem objetivo a mesa de negociação pura e simplesmente sem ela ter efetividade nas propostas de encaminhamento também é só um ato formal e concurso público mas quando a gente fala da mesa de negociação a gente fala de uma mesa de negociação para valer isso não é? então assim deixa o convite para que a gente tenha essa mesa reinstalada o quanto antes e a gente pode estar dando relatórios periódicos aqui para esta comissão porque é importante a gente trocar com o parlamento sempre mas objetivamente quando a gente fala de concurso público a gente precisa saber qual concurso público que a secretaria quer fazer porque de tempo determinado e limitado como a Fundação Saúde tem feito onde a pessoa tem um ano de trabalho limitado no máximo como uma renovação isso aí não dá perspectiva de segurança para nenhum trabalhador da saúde então até o modelo a gente discute até discute a Fundação Saúde salvo engano tem o mesmo quadro totalmente ocupado desde o único concurso público que fez então a gente precisa saber que concurso público é esse outra questão que a gente tinha que levantar é que se a secretaria tem a força de trabalho 25% da força de trabalho num PCCS que não está sendo efetivado e se o plano de recuperação fiscal não é obstáculo a gente precisa saber quais são as iniciativas de superação para isso e a gente reivindicou isto pelo controle social e isso não veio a iniciativa de superação dos entraves o nosso plano não está consumindo financeiramente aquela previsão que a fazenda estimou junto com a saúde em relação aos gastos com o pessoal justamente porque está parado sequer a publicação do reconhecimento dos títulos essa secretaria decidiu não publicar mas ela já avaliou mais de 1500 títulos e a publicação era um ato que ainda estaria vinculado a uma decisão do governador os efeitos financeiros da regulamentação prevista no artigo deste decreto ficam condicionados da magnificação conclusiva do conselho de supervisão do regime de recuperação fiscal acerca da sua incorporação no plano de recuperação fiscal do estado do Rio de Janeiro aí eu já não entendi se o plano previa foi assinado depois e o PCCS é uma obrigação pretérito ao plano por que que saiu esta esta cláusula e essa cláusula saiu em dois dos decretos de regulamentação e o terceiro da evolução funcional não veio até hoje e não tem explicação para neste governo que tem mais quatro anos esses processos aqueles que nós tivemos conhecimento ainda até a participação do doutor Simões na mesa de negociação que se encerrou no início de agosto do ano de 2022 nós não temos nenhuma iniciativa conhecida nova para superar essa questão então assim salvo melhor juízo a secretaria está deixando de lado essas obrigações tomara que seja algo que vai se reverter mas por que não publicou os títulos no processo daquilo que é público a informação é não publique os títulos porque não se tem decisão do Conselho de Recuperação Fiscal então parece que o Conselho de Recuperação Fiscal substitui a gestão da secretaria e não pode ser assim não deve ser assim a gente espera que não seja assim então muito obrigado deputado eu só queria fazer essa ponderação contra o concurso público porque nos preocupa também como sindicalistas porque nós não somos contrários aos trabalhadores das fundações de saúde nem contrários a fundação das OS muitas dessas OS encerram contratos sem justa causa não pagam os seus direitos trabalhistas dos trabalhadores isso é conhecido a fundação saúde está fazendo concurso público com tempo determinado então tira a perspectiva de carreira na saúde nós defendemos o servidor estatutário e queremos que todos tivessem oportunidade ainda mais agora que o nosso plano de cargos tem mais vantagens para isso mas nós somos uma categoria longeva a média de idade está beirando os 60 anos e a gente está querendo lutar para a preservação desse quadro porque o SUS foi construído a duras mãos e assim a gente entende que são os trabalhadores que vão ainda ser os defensores do SUS para aqui para frente mas se não nos deram oportunidade para um concurso público e aí vai ficar na responsabilidade do atual governo porque alertas já foram dados agora a gente precisa saber quais são as ações efetivas é isso muito obrigado aliás Luiz Paulo eu estou me recordando aqui de um projeto de lei que salvo engano era da deputada enfermeira Regiane eu vou até buscar como está isso que ela falava exatamente disso porque termina a organização social encerra o seu vínculo com o governo do estado e os servidores nunca recebem os seus direitos e garantias então o projeto em si lembra disso? vamos até buscar isso pedir a minha assessoria para estar atenta a isso e terminava o vínculo com o governo do estado e o que que dizia esse projeto? que tivesse lá um percentual que garantisse o pagamento dos direitos dos servidores porque nunca a organização social cuidava disso deixa eu registrar aqui a minha alegria de ver aqui a doutora Gunara Zé Vida e Silva sempre conosco que hoje está num grande desafio aí e a gente está na torcida por esse desafio deixa eu passar aqui para a doutora Daniele Moretti por favor pedir para as suas considerações em seguida para Aizar doutora Aizar e depois para a Marileia doutora Daniele por favor boa tarde deixa eu falar com a doutora Mariana Rocha com a doutora de aulas com a doutora Daniele sou da CTV no dia 1º de agosto de enviar a eleição do Conselho de Palavra de Saúde agora sou presidente e a doutora do Conselho e a doutora do Conselho de Palavra de Saúde a gente fica aí nessa questão da técnica que foi toda colocada aqui mas tem colocado aí pelo André como resultado de assalto a poder acompanhar essas coisas então assim nós enquanto usuários enquanto representantes dos trabalhadores da sociedade a gente quer que a coisa funcione que a coisa longe porque pra gente o número a letra é um pouco do que importa o que importa a gente sabe que os trabalhadores precisam ser reconhecidos para que o que fazem a gente passou aí pela pandemia por qual esses trabalhadores enfrentaram enfrentaram novamente adoeceram morreram e cadê o reconhecimento disso então é isso que o Conselho de Saúde hoje requer explicações como o André bem colocou aqui nós somos poucos atentos em resposta ou muitas vezes quase nenhuma então assim hoje o que nós queremos é que aqui todo mundo está dizendo da importância da mesa da importância de ter uma negociação mas sairemos daqui com essas respostas porque só isso que nos interessa a sociedade ela precisa que esses trabalhadores estejam felizes para atender o povo porque se não houver isso não tem condição de ter um atendimento na ponta para o usuário que precisa desse servidor e aí vem a questão que é colocada aqui da necessidade do concurso público porque vai envelhecendo e cadê essa juventude que a gente precisa colocar para dentro para que continue o trabalho de quem está fazendo aqui armamente então se não foi isso não nos interessa desculpem a todos mas é isso nós precisamos que estejam garantidos os direitos do que está sendo colocado aqui que foi colocado muito bem pelo André pelo deputado pelo deputado mas que nós iremos cobrar isso nós iremos cobrar o resultado aqui o resultado do que a gente está fazendo aqui o que o povo precisa é uma saúde de qualidade e quem promove isso e está ali junto para proporcionar são os trabalhadores que estão na ponta dependendo de pessoas que estão um sempre que estão pensando ou legislando para garantir que esses direitos sejam realmente implantados então a gente fica com essa angústia aqui deputado de sair daqui e levar algum tipo de resposta para que o conselho estatal de saúde ele possa se fazer presente que se faz muito bem na pessoa do André trazendo para a gente essas complicações e essas inquietações e que daqui a gente saia com respostas com certezas com encaminhamento para que a população seja atendida e principalmente esses trabalhadores sejam atendidos é isso Obrigada A nossa querida Isaac representa aqui o Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Fermagem do Estado do Rio de Janeiro Sim Boa tarde Doutora Marta Rocha e a todos os companheiros que eu acompanho tantos anos Doutora Marta Rocha a senhora nem me lembra de mim sobre o jeito de levar que a senhora do Câmara do Câncer de Mama era candidata a vereadora depois a senhora veio a vereadora eu nunca fui não foi candidata mas não naquela época nem candidata a vereadora sempre fui a deputada estadual foi numa caminhada dessa do meu querido Getúlio Vargas lá da minha penha querida Doutor Luiz Paulo eu conheço feminino porque a gente foi do Cusco foi da liga daquela leite levando porrada e bomba da polícia correndo André nem posso dizer porque ele já falou todas as leis todos os papéis e eu não sei nada de lei nem de papéis vou atrás dele mas eu quero dizer para a senhora eu estou orgulhosa e sou do Sapente Sindicato dos Auxiliares dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro onde a Miriam Lopes é a presidente que luta nesse Rio de Janeiro pelo direito dos trabalhadores que estão aí sofrendo nessas OS e dizer para a senhora que desde o tempo do doutor Luiz Paulo lá nas reuniões que a gente falava de OS e aí ah não vai votar concurso público nunca se colocou e não vai mais doutora Marca só ela sabe disso doutor Sérgio que eu sento na mesa mais Fátima Fátima me conhece com o Getúlio Vargas eu aposentei com 34 anos de trabalho ano passado e aí doutora Marca eu estou na mesa sentada representando os trabalhadores da saúde do Estado outros auxiliares de enfermagem que já são técnicos de enfermagem ganha pouquíssimo eu já levei para a mesa que faça então que o governador deu um auxílio e precisou auxiliar de enfermagem não estou chorando e nem mendigando estou pedindo que é de direito nós trabalhamos 34 anos e não merecemos estar no PCCF lá no cantinho ganhando não sei o que enquanto todo mundo está na progressão nós somos técnicos de enfermagem pagamos o coro em 30 anos como técnico agora vocês tinham que fazer outro concurso não nós temos que ser respeitados doutora Marca a senhora que está na saúde acompanhei muito o Regiane fui do Pórem 12 anos e fui lá no Pórem pegar os documentos onde tem 42 mil auxiliares de enfermagem ainda e em São Paulo ainda tem escola e no Rio de Janeiro não acabou o auxiliar de enfermagem não porque toda resposta que me deu é essa acabou o auxiliar de enfermagem agora é para ganhar pouco e comer nada porque doutora Marta Rocha 2000 a senhora vai para o supermercado ou a senhora paga luz e água ou então a senhora come e aí você está chorando não estou chorando não estou contando a realidade de 34 anos eu fui essa semana passada no Carmo Chaga onde as meninas realmente todo mundo arrasta chinelo e não sai nunca sabe por que se sair antes do tempo com 38 40 anos perde todos os direitos para ganhar o que eu ganho nada nada agora você está ganhando 2 mil grande escolha 2 mil gente nós trabalhamos foi de 34 anos não foi um ano perdendo nossa juventude ali nos hospitais eu saí depois da pandemia perdi colegas enfermeiras morreram deixaram os filhinhos tudo isso a gente tem que fazer conta não é doutor Sérgio e tem um gatinho lá na mesa que pode sim dar um auxílio para o auxiliado enfermário para ele subir mais um pouco não tem nossos documentos como técnicos então vamos batalhar por isso doutora Marta tem sim eu espero que a senhora também luta e junte com a gente que reconheça não é eu a ensaio já estou aposentada eu sei que não vou receber mas minha colega aqui da Donativa lá no ambulatório que nós fomos tiradas da emergência para entrar ao ESP e todos os hospitais estamos lá no calabouço no ambulatório vem na merda da feia chegar lá lá no Getúlio que a senhora sabe disso que não tem retorno porque a obra não deu direito a nada disso então eu vou lutar até o último respiro da minha vida por uma dignidade para esses auxiliados de enfermagem que já são técnicos de enfermagem também não é assim não todo mundo vai ter progressão 8 mil 10 mil e o auxiliar com 2 mil ali quietinho ai vocês melhoraram bastante não melhorou não a gente quer dinheiro sim a senhora sabe que dinheiro é bom você come bem tem velhice boa tem fisioterapia boa tem tudo bem bom vai passear com a velha tudo nos ônibus tudo bom agora ganhar pouco é passar precisão né doutor Luiz Paulo o senhor que já está na lei de tantos anos é ganhar bem 3 mil para auxiliar de enfermagem 4 e tanto para o técnico e 8, 10 mil para quem tiver seus diplomas muito bem feito parabéns para quem tem os diplomas mas a gente que tem o técnico merece ser técnico de enfermagem não sei Fátima qual é o gatilho mas vai ter que ter sim e lá na mesa vou continuar com essa briga sim obrigada sim que a gente quer reconhecimento Magléia 3 minutos tem que gravar vem aqui por favor querida só vou pedir para vocês 3 minutos que eu vou passar para a secretaria e depois para as considerações finais minha e do Luiz Paulo Magléia boa tarde companheiros boa tarde amigo André nos representando e nossos excelentíssimos deputados a representação também que da nossa secretaria já estava com saudade há muito tempo dessas audiências públicas porque são elas que nos defendem defendem a categoria e não nos deixa sozinhos então parabéns ao querido se é Paulo é bom eu sempre disse isso né e a nossa querida Marta Rocha olha quando a gente escuta falar das questões do Iazer eu fico muito preocupada e peço já de pronto ao senhor deputado que termine com esse termo de contribuição de Iazer com secretaria de saúde Iazer é autarquia e autarquia tem personalidade jurídica própria nós poderíamos próprio conduzir nossos concursos públicos em todas as melhorias que é de competência da autarquia o Iazer está sempre sobre as atribuições da secretaria que só tem nome de autarquia porque a autarquia ela pode ser vinculada não subordinada e nós somos subordinados sem nenhum direito de fazer nada nem de requerer nada então eu vou em outro momento conversar com os senhores que nós já pedimos isso já teve parecer até da própria procuradoria que a autarquia tem que ser vinculada não subordinada subordinada nós escutamos só isso nem concurso público tem não pode fazer quando se fala na extinção é pela falta de responsabilidade de compromisso e de seriedade dos gestores que a autarquia tem que ser respeitada eu por graça divina estou com 56 anos de cargo ainda na ativa porque não saiba aposentadoria para mim ainda e vou lutar enquanto tiver forças não só pelo SUS pleno pela qualidade de estrutura plena para o exercício da função e pelas condições dignas de remuneração do servidor é isso que eu quero colocar é ajuda para retirar isso que foi criado lá em 2007 para já com a intenção da invasão e da extinção do nosso hospital de servidores que era o hospital central do Iazete é só isso que eu quero trazer para vocês porque eu não posso falar muito mas olha pela luta é toda bom doutor Simões eu queria só colocar duas questões aqui é porque eu sou limitada eu não posso falar muito senão eu não paro é que as questões dos cargos do funcionário do Iazete estão muito comprometidas nós temos funcionários que não entraram no plano queria até pedir ele falou que viria para aqui hoje eu falei poupa um pouco a nossa deputada que não é lá que você vai resolver isso hoje mas nós temos um prejuízo muito grande não só com os aposentados pensionistas e muitos na causa até administrativa que não entraram no plano então vamos lá três encaminhamentos aqui para as considerações finais aqui do doutor Sérgio primeiro pedir para que olhe essa questão desses oito funcionários com certeza oito funcionários inativos já que não estariam incluídos no PCCS não estamos falando aqui da questão da progressão estamos falando aqui de tem um processo na secretaria só vai passar aqui ao final e eu vou pedir para o doutor Sérgio olhar isso especialmente a segunda questão é essa de o que que falta para a gente abrir a mesa de negociação já que a gente tem o senhor na secretaria já que a gente tem aqui na sua fala a certeza que o senhor tem conhecimento pleno de todas essas questões e acho que poderia ser um gesto que o secretário Luizinho podia fazer abrir essa mesa de negociação para que a gente pudesse trazer os outros atores porque senão a gente vai ficar aqui rodando em volta de si mesmo a secretaria fala que a secretaria de fazenda teve a questão apresenta a questão do regime de recuperação fiscal deputado Luiz Paulo já fez aqui as suas observações vamos lembrar que essa questão da redução da receita foi um gesto feito pelo governador do estado que só ele pode fazer o próprio deputado Luiz Paulo tem um projeto de lei aqui que pode contribuir autorizativo para tentar trazer o debate para a mesa então vê isso então acho que o primeiro ponto é a questão dos oito servidores da saúde o segundo ponto a abertura dessa mesa de negociação e o terceiro ponto é essa questão do descumprimento do direito do servidor uma coisa é a secretaria de saúde dizer que não pode fazer a progressão ou qualquer outro benefício em razão de um despacho da secretaria de fazenda por conta do regime de recuperação fiscal agora publicar a relação publicar os títulos dos servidores isso não tem desculpa me desculpe mas não tem desculpa nós não estamos discutindo tudo aqui é se vai ser reconhecido ou não a progressão a secretaria abriu um chamamento para os servidores apresentarem seus títulos os servidores apresentarem os títulos isso tem que ser publicado se lá na frente vai ser feita a progressão ou não é outra coisa é a mesma coisa que eu servidora da polícia civil tem lá um aditivo de um benefício a partir de uma qualificação e eu apresento um documento que é a conclusão de um curso de pós-graduação esse documento não ser publicado eu nunca vou poder pleitear esse direito então eu acho que publicar isso não vejo como a secretaria possa se negar a isso então vou ouvir vou passar para o deputado Gospaulo com cinco minutos e vamos encerrar doutor Sérgio por favor bem deputado eu como muito bem disse o André é importante que a mesa de negociações seja retomada com os encaminhamentos necessários não adianta a gente promover uma reunião sem objetividade e eu me comprometo aqui com todos que ainda esse mês nós vamos chamar a mesa de negociações vou sair daqui não sei se consigo ainda hoje falar com o secretário doutor Luizinho mas saio daqui com esse compromisso e faço esse ajuste com o André Ferraz se puder ser assim que ainda esse mês nós faremos os funcionários do EASERJ é absurdo quem mais precisa ficar de fora de um benefício eu vou pegar os dados saber onde é que essa documentação está parada ver qual o encaminhamento que é necessário essa questão da não publicação dos títulos que na verdade são cerca de 1700 que é 1900 você tem sabe o porquê de não ter publicado houve alguma por conta da só pode falar no microfone na época não foi publicado por conta da decisão da do conselho de recuperação fiscal de ter a compensação mas foram todos analisados estão prontinhos alguns foram indeferidos que as pessoas não tinham direito mas foram todos eles analisados prontinho para publicar se houver necessidade a comissão de servidores públicos pode inclusive fazer um questionamento a secretaria pedindo a publicação pode pode mas então todos já a comissão o ideal é que a secretaria de saúde fizesse esse gesto a comissão não parou não foi desfeita a todo momento os servidores entram como processo e a gente vai atualizando isso daí tá tem uma tem uma questão que me incomoda que é assim a gente se refere a segmentos do governo que acabam sendo etéreos a comissão de recuperação fiscal eu vou buscar entender quem é a pessoa que disse que não pode ou que não deve por essa ou por aquela razão para a gente ter clareza e questionar de maneira mais objetiva deputado Luiz Paulo o senhor fez uma observação muito interessante sobre a revisão do regime de recuperação fiscal que vai que vai se dar ano que vem e na verdade o que me parece é que os números inicialmente previstos pela fundação saúde que são objetivamente 4.534 empregos públicos esses números terão que ser revistos nesse próximo momento porque o número de unidades que vem sendo assumidas pela pela fundação está crescendo e naturalmente esse número vai crescer e me parece que vai ser um crescimento significativo a sua observação foi muito óbvia no sentido que óbvio nem sempre é aquilo que a gente enxerga se eu tenho mil profissionais contratados no regime de OS eu gradativamente tenho que substituí-los e é isso esse entendimento que eu vou buscar junto a fundação saúde também me chamou atenção e confesso aqui o meu desconhecimento de um critério de contratação por um dois anos isso não é um concurso público me parece então assim quer dizer a mesa certamente vai dar vai nos possibilitar entender com mais propriedade é como se a gente estivesse tratando a fundação de saúde como uma OS é melhor só usar o microfone aqui por favor vocês desculpem essa interrupção eu sou médica sou servidora meu nome é Joyce é que não existe um serviço de saúde que vai funcionar direito se a gente não tiver funcionário de longo prazo tá nas instituições especializadas isso é uma catástrofe porque instituição especializada é formadora o estado tem várias unidades formadoras de especialistas com residência ou pós-graduação então isso é uma catástrofe não existe um serviço de saúde que funcione sem pessoas mais antigas eu falo da carreira da saúde toda do médico do enfermeiro do técnico que vão treinar os mais jovens para continuar e fazer isso funcionar então concursos temporários OS são catástrofes OS porque não tem concurso e isso é impossível da gente manter o funcionamento e a gente tem estruturas de ótima qualidade de um nível muito alto então essa interrupção é necessária porque eu não sei o quanto cada um de vocês consegue visualizar isso não estando não se localizando dentro da instituição tá para concluir doutor Sérgio obrigada doutora nada eu agradeço foi importante a sua colocação doutora Joyce e eu eu consigo compreender com muita clareza porque a minha origem é o corpo de bombeiros e e me preocupa muito que o que o corpo de bombeiros tenha aberto essa modalidade de concurso temporário pelas razões que a senhora acabou de de colocar deputado que bom pois é e me parece que seria pior do que foi aprovado porque salvo engano a proposta original teria sido para um percentual ainda maior do que o que passou a vigir então deputada Marta Rocha deputado Luiz Paulo André Ferraz senhoras e senhores fica aqui o compromisso a mesa de negociações vai ser retomada ainda esse mês da maneira mais objetiva possível obrigado deputado Luiz Paulo veja só muito rapidamente no corpo de bombeiro que é uma função de estado foi encaminhado um projeto de lei para essa casa para ter bombeiro de tempo determinado seletista de tempo determinado ué isso aconteceu veio comando o corpo bombeiro inteiro para essa casa para cabalar voto a favor nós fomos terminantemente contrários mas fomos derrotados porque isso no tempo e como o senhor lembrou bem o coronel Simões no tempo isso seria se viesse na escala que mandaram liquidar com a carreira de bombeiro função de estado estatutário e com uma questão central quem passa o legado do conhecimento para o outro se é um contrato de tempo determinado essa que é a questão quando a assembleia aprovou aqui o concurso público é concurso público para estatutário não é concurso público para seletista até porque seletista não tem estabilidade e por via de consequência também não tem o seletista e o supremo já decidiu o seletista não tem as mesmas prerrogativas do estatutário nem para participar de plano de cargos e salários diga-se de passagem plano de cargos e salários é instrumento do servidor público estatutário e quem está dizendo isso não sou eu é o supremo tribunal federal além disso além disso se a gente quer na área da saúde que é uma das três áreas mais importantes do serviço público acho eu junto com educação e segurança pública se a gente quer preservar a transmissão do conhecimento como a senhora muito bem colocou no seu nome dela a Joyce se quer preservar esse legado da transmissão do conhecimento tem que ter o estatutário e o que a Assembleia vislumbrou era a possibilidade de ter um cronograma em que não houvesse radicalização tivesse todas as hipóteses mas jamais deixasse de priorizar o concurso público estatutário mas tem que ter todas as hipóteses no somatório de todos os carros é só para esclarecer além do mais eu tenho certeza eu não tenho a lei decor mas eu tenho certeza que as mais diversos planos de carros salários muito antes do estado quebrar muito antes de 2015 2016 foi aprovado nessa casa para diversas categorias o adicional de qualificação o AQ que é o que o adicional de qualificação exatamente reconhecer o conceito de educação permanente para você premiar aqueles que não deixam de estudar fazendo MBAs mestrado doutorado pós-doutorado curso de especializações não importa cada um tem o peso precede o regime de recuperação fiscal além do mais o próprio decreto do governador quando saiu ele disse o seguinte você reconhecer o título não quer dizer que imediatamente você está pagando mas pelo menos você já deu o primeiro passo que é o reconhecimento porque dizer olha eu não posso reconhecer somente quando houver a compensação não tem mais compensação no regime quer dizer não adiantou nada então essa questão tem que ser também clarificada eu acho deputado Marta acho que uma audiência pública é absolutamente interessante como essa que a senhora está fazendo porque serve para esclarecer muitos pontos mas é fundamental que se abra essa mesa de negociação como o senhor colocou de uma forma bastante pragmática e cada mesa de negociação tenha determinado objetivo porque o que eu e aí vale a minha experiência se você abre uma mesa de negociação com 20 temas você possivelmente não vai resolver nenhum tem que ter objetividade de cada um tratar de dois três temas objetivamente e eu acho que o senhor como servidor público fala a língua do funcionalismo conhece os fundamentos do funcionalismo e a essencialidade do mesmo então eu acho que essa mesa seria absolutamente também fundamental como também acho que é importante a gente ter uma conversa com o pessoal do regime muito obrigado bom então eu queria fechar a nossa audiência dizendo assim pedir ao doutor Sérgio Simões que informe essa comissão por gentileza essas duas questões quando foi instalado há as três questões quando foi instalada a mesa de negociação e quero aqui dizer que a sua vinda aqui com esse sentimento de realmente resolver e demonstrando seu conhecimento sobre o tema que foi debatido nessa audiência foi muito importante nos informar também por favor a questão da publicação dos títulos qual é o impedimento até para que a gente possa somar a Secretaria de Saúde na solução desse problema nos informar também a questão dos oito servidores do IASERG e com isso pedir que essa informação venha por favor em 15 dias acho que é um tempo bem razoável para que tenha isso e nós vamos pedir ao grupo que trabalha com o regime de recuperação como diz o deputado Luiz Paulo Triunvirato vamos buscar uma reunião com eles para tentar entender porque está me parecendo que está havendo um ruído entre aquilo que está preconizado e aquilo que está sendo executado não estou dizendo que há qualquer tipo de comportamento por parte da Secretaria provavelmente o desconhecimento que como disse o deputado Luiz Paulo é verdade tem que ter quase que um curso de mestrado para a gente poder fazer isso e tão logo a gente tem a reunião e tem o resultado dela nós vamos procurar tanto a Secretaria de Saúde quanto o André para dizer como se deu essa reunião o nosso entendimento sempre aqui é que muitas das vezes esse tipo de reunião que é sempre uma reunião sensível é sempre boa ela ser feita com um grupo pequeno então via de regra a gente prefere não é deputado Luiz Paulo que a comissão vá fazer essa reunião tendo o resultado dessa reunião a gente imediatamente comunica a Secretaria de Saúde ao Dr. Sérgio Simões e ao André e a gente estabelece em parceria qual será o próximo passo está bem? então eu quero mais uma vez agradecer deixar meu abraço aqui a Dra. Gunnar que sempre me honra com a sua presença e agradecer todos os servidores que aqui vieram agradecer a Secretaria o deputado Luiz Paulo e declarar encerrada essa audiência pública agradecendo aqueles que nos acompanham pela TV Alerta obrigada boa tarde Aplausos Obrigado.